Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Amas, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar Não quero ser só apenas o teu cerco Quero atrair seu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Me conhece Canta a igreja sabe de tudo que eu preciso Antes mesmo de falar Aleluia, meu Pai Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar Não quero ser só apenas o teu cerco Quero atrair seu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Tudo que eu quero é estar perto de ti Razão da minha vida, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti As palavras que levam, Senhor Jesus